O senhor já disse que, na sua avaliação, o presidente Bolsonaro já cometeu diversos crimes de responsabilidade, mas, no entanto, o senhor sempre se colocou contra a possibilidade de um processo de impeachment. O senhor continua contra a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, senador? Thaís, nós nunca seremos, nós, o meu PSDB, um partido de oposição sistemática. E fazer só pela oposição ou partidário do quanto pior melhor. Eu considero, hoje, dentro do nosso país, um processo de impeachment negativo para o país. Quanto eu não gosto desse governo, quanto eu não tenho apreço por esse governo, e vejo como muita gente, a necessidade dessa temporada Bolsonaro passar o mais rápido possível, porque não está trazendo prejuízo. Mas eu já vivi dois impeachments. Sei como é o impeachment. Muita gente é favorável ao impeachment porque acha que é apertar um botão e dizer vamos fazer o impeachment e o impeachment sai no dia seguinte. Não é assim. Há um ano de muita crise e o país paralisado. Ora, num país que nós já estamos com uma pandemia, uma crise sanitária, talvez única da história do Brasil. Não vejo história coisa parecida. E que tende a piorar pelo que nós temos visto. Nós temos uma crise social gigantesca, 14 milhões de desempregados. sem auxílio emergencial. Temos uma crise, talvez uma das maiores crises fiscais que nós tenhamos tido recentemente. E juntar isso, mais uma crise política e paralisar o país, eu acho que não é bom para o país. Eu usei até uma expressão, que eu tive a oportunidade de usar, que a gente vai ter que trincar os dentes e ter um legislativo e um judiciário que ajude o país a conviver com essas deficiências do governo Bolsonaro. Uau!